E nesta quinta-feira, às 21h30, temos encontro marcado aqui no programa Vozes ao Conhecimento. E nesta semana daremos destaque a mais uma obra da editora Vozes. Qual é o seu legado? Entrega, compromisso e autodescobrimento. O nosso entrevistado será o seu autor, Marlon Reikdal. Você é nosso convidado e a gente sabe, hein? Conhecimento nunca é demais. Eu te espero!